O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, emitiu nota oficial sobre o julgamento dos acusados pelo assassinato de quatro auditores fiscais do trabalho em Unaí, Minas Gerais. O crime foi há quase 12 anos. Para o ministro, a condenação dos acusados mostra que o país não aceita a barbárie e a impunidade. O ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, e o fazendeiro Norberto Mânica foram condenados a 100 anos de prisão. Os jurados também consideraram culpado o empresário José Alberto de Castro, condenado a 96 anos de reclusão. Em 2013, outras três pessoas já haviam sido condenadas.